Dando continuidade aí nos trabalhos, hoje é sobre o chassi, o encaixe do chassi com essa base aqui da carroceria Então vamos fazer o recorte aí dela, pra que ela entre aí perfeitamente E vamos tentar travar ela aqui nessa base pra mim o caminhão, a cabine do caminhão Pra quem quer anotar aqui, as medidas desse chassi, de comprimento em centímetros ele tem 34,5 E de largura vai ter aí 3,4 centímetros, beleza? Então vamos lá, primeiro a gente vai ver aqui onde é que vai ser feito o corte E vamos tá medindo também, certinho pra não errar aqui Pra ele fazer o encaixe perfeito Nessa base Então vou dar só uma marcazinha pequena aqui E outra marca pequena aqui, só pra saber o rumo aqui onde começar a fazer o corte Porque aqui ainda tem essa parte aqui que vai atrapalhar também, ó Então nós vamos ter que tirar ela também Ela aqui não precisa de mídia não, qualquer jeito, se você tirar aqui tá bom É bom acertar só aqui, por causa do acabamento, que vai ficar na peça Então vamos lá Muito bem Agora vamos tentar eliminar aqui essa parte Olha que facilidade que saiu, tá vendo? Agora é só fazer uns acabamentos E a primeira entrada aí Só fazer só alguns pequenos ajustes Pequenos Pro encaixe ficar bacana Aí ele fica legal Vai ficar bacana Tá vendo? Então essa é a altura que tem que ficar também o chassi Seguindo aí o mesmo A mesma direção que vem do caminhão original Mas também nos projetos mesmo, oficiais aí de caminhões É nessa altura mesmo Agora nós vamos cortar Essa base aqui de dentro Que ela também atrapalha Então aqui, como eu te falei Ela não precisa de ter Exatamente uma medida certa Vai ficar escondido Não vai ficar mostrando Então não vai precisar de medição Então é isso aqui Que tá atrapalhando Quando o chassi entra Vamos dizer assim, né? Então vamos eliminar ela aqui também Olha o buracão Agora é só acertar Quem gosta aí de deixar certinho Vamos ver aqui como é que vai entrar aqui Ai, bacana Certíssimo Agora vamos estar prendendo esse chassi aqui, né? A melhor maneira de estar prendendo esse chassi É utilizando uns preguinhos pequenos Vou mostrar aqui o tamanho do prego Aqui, esse prego aqui Ele eu acho melhor pra estar prendendo Aqui ele é fininho Fácil de usar Vamos ver já Então vamos tá fixando aqui primeiro Primeiro vamos pegar a medida aqui Onde é que tá, pra furar Tá quase na frente aqui Do detalhe Eu vou até dar o zoom aqui Vou focar a câmera O furo deu aqui Então vamos pegar aqui esse prego O furo já fez Agora o outro O outro furo agora Tem que ficar certinho Senão o chassi fica empenado Então agora é Pregar Vai ficar bem fixo Então Primeiros passos aí Parece que já está ok Tem que ver se está tudo simétrico Senão o caminhão vai ficar empenado Você também pode ver se está tudo simétrico E aí Vamos lá. Bom, para ter certeza que ficou bem encaixado e simetricamente, vou encaixar aqui a cabinha. Depois eu vou diminuir aqui um pouco dessa trava, diminuir essa trava para ficar mais fácil tirar a cabinha, para não exigir tanto esforço. Então só dar só uma leve tirada aqui da trava, que aí ela vai desencaixar mais fácil. Então aqui dá para perceber que dá para ver que está um pouco empenado aqui do lado. Então nós vamos descobrir aqui o porquê que está empenado. Ela tem que travar tranquilamente, sem empenado. Olha como é que ficou legal aí, tá vendo? Então ficou certinho. Vamos só descobrir aqui o problema do empenado. Ah, tá, é porque não encaixou direito lá dentro. Entendi. Agora vamos estar fixando um pedaço aqui também. Na parte de baixo, para ficar mais fixo ainda. Então, vamos lá. é e aí e aí e aí e fixar o outro agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então vai ficar aí bem fixado Então vai ficar aí Vamos lá O bombom sempre tá olhando aí a simetria Se não o caminhão ele ficará empenado Então vai ficar aí Então vai ficar aí Então vai ficar aí E aí Estou abrindo mais aqui onde é que fica Vai ficar aí as rodas adianteira Para elas poderem virar Tranquilamente As rodas adiante vão ficar aqui E elas vão precisar de ter Um movimento E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá aqui pronto Só mirar aqui agora E fazer os testes Nesse caso aqui Ainda vai ter o molejo dele Que vai levantar ele um pouco Pouca coisa Não vou colocar o molejo muito grande não Para o caminhão Para o caminhão ficar Rebaixado Então vamos fazer mais um teste Encaixar novamente Encaixar novamente aqui A cabine Para ver se está tudo ok Se tiver algo a corrigir Tem que ser agora Depois não vai dar mais para corrigir Parece que agora o caminhão ficou ok Podem ver aí Vamos fazer só uma simulação aqui De como mais ou menos vai ficar Para vocês terem uma ideia De como que o caminhão E vai ficar E vai ficar Basicamente é isso Colocar as bases aqui da carroceria E de fato a carroceria Então é mais ou menos já dá para ver Não dá para saber Porque o caminhão ainda vai ter Uma elevação aqui Então ele vai ficar Mais ou menos assim Suporte aqui da carroceria Suporte aqui da carroceria Bacana vai ser quando estiver pronto Porque as laterais Olha Vão abrir E você pode fechar novamente E direção funcional E lembrando que vai ter os LEDs também Então a continuidade desse trabalho Eu já vou trazer pronto aí A base da carroceria Para estar dando continuidade aí Nos demais Vídeos Beleza? Do trabalho desse acelo Obrigado até aí E até a próxima Tchau 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 Tchau